No meu canal, como vão vocês, pessoas lindas? Eu estou ótima, graças a Deus. Quero desejar um feliz dia das mamães, para todas as mamães aí, né? Que possa ser, gente, um dia abençoado, cheio de bênçãos e com bastante presente aí para vocês. Olha aí, gente, um ótimo presente para dar para a mamãe da Cacau Show. Essa caixinha linda, olha essa caixinha, gente, ela é um espetáculo, né? Cada momento com você é especial. Cacau Show, os bombons da Angel, não sei se pronuncia assim, gente. Ele vem, gente, com bombons de chocolate ao leite, com recheio de maçã do amor. Pensa, gente, com maçã do amor, né? Bem docinho, é gostoso. Hum, sabor de infância. Eu experimentei ainda ele lá na loja da Cacau Show. Belicioso. Bombons de chocolate ao leite, com recheio de creme de avelã. Bombons de chocolate, 55% de cacau, recheio sabor laranja. Bombons de chocolate ao leite, com recheio de sabor caramelo com sal. As bolinhas, gente, que eu acho uma delícia, né? Ela é também chocolate ao leite, eu acho delicioso. E na compra, gente, de R$80, você leva essa linda necessaire por R$9,90. Achei muito lindo, né? Qual lugar, gente? Você não paga hoje numa necessaire boa de qualidade de couro R$9,90, né? Então, a gente, achei super interessante trazer aqui pra vocês um ótimo presente pra vocês presentear a mamãe com vocês. Beijo e quem não me segue no meu Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo. Beijos!